Aqui em Manaus nós estamos vivendo o verão amazônico com sensações térmicas de até 40 graus. Quem traz informações do porquê que a região amazônica é tão quente é o meteorologista Gustavo Ribeiro e a nutricionista Ana Luíza traz detalhes de como a gente deve se hidratar. O estado do Amazonas, assim como os estados da região norte e nordeste do Brasil, estão próximos à linha do Equador. A região com maior incidência dos raios solares e, por consequência, onde registram as maiores temperaturas. Estamos na estação menos chuvosa, o popular verão amazônico. Recomendados são no mínimo 2 litros de água por dia ou entre 8 a 10 copos. Os praticantes de atividade física e as pessoas que trabalham aí na rua, no sol, precisam ter uma atenção maior para a quantidade de água, porque precisa ultrapassar esses 2 litros de alho. A água é muito importante para o bom funcionamento de todos os nossos órgãos, absorção de nutrientes e manter a temperatura do nosso corpo. Rafaela Moura, para a Rede Vida de Televisão.